Laís tatuou o nome da filha no braço direito. A menina ficou quase uma semana indo e voltando a vários cais de Goiânia. Ana Júlia, de 5 anos, precisava ser transferida para uma UTI pediátrica, mas a resposta era sempre a mesma. Eles falaram o seguinte, que não tinha vaga, e toda hora eu ia lá no pessoal da regulação, na salinha, e eles falando que não tinha, e a menina morreu na míngua lá, né? E nem remédio lá tinha. Os apelos da mãe de nada adiantaram. Ana Júlia morreu antes que uma vaga surgisse. Como que a sua vida mudou depois que... Tem três meses, tem muito pouco tempo, né? Depois que a Ana Júlia morreu e nessa situação. Tá... Embaraçada, sabe? Eu não sei nem o que fazer. Eu tô quieta, sabe? Eu não sei nem o que fazer. Sem palavras, sabe? Sem palavras mesmo. Vereadores da CEI da Saúde denunciaram que pacientes em Goiânia estariam morrendo por falta de UTI, mesmo com vagas sobrando em hospitais públicos e credenciados. A taxa de ocupação nos leitos em 2017 foi menor que 60%. A suspeita é que os hospitais estariam escolhendo os pacientes. A situação seria onde os pacientes que provavelmente poderiam dar mais despesa, reduzindo o lucro desses proprietários de UTIs, eles não tinham essa vaga disponibilizada. A denúncia vai ser investigada por policiais da Delegacia de Homicídios e da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Os documentos apresentados pelos parlamentares vão ser analisados. E a partir de agora, os trabalhos seguem sob sigilo. No dia em que a Ana Júlia morreu, relatório da Secretaria Municipal de Saúde aponta que tinham 32 leitos de UTI vagos. Em hospitais públicos e privados, Laís não sabe se a menina teria sobrevivido se tivesse conseguido uma vaga, mas sofre ao saber que a criança nem mesmo teve essa chance. Ela é minha vida, ela era minha vida, meu tudo, sabe? Eu tô... Nossa Senhora, eu fiquei... Desculpa. Por que que eles não arrumou a vaga, sendo que tinha vaga? Então, tantas vagas aí, sabe? Por que que eles não arrumam? Eles não é Deus pra saber a hora que as pessoas vão morrer. Não, eles não é Deus. Desculpa. 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 Desculpa.